Sozinho não consegue, até de bom dia é difícil de subir Mas em dia de baile, as patrícia do rabão Desce até no chão, me concribe, fica de plantão Deus cria, que dá condição, investe firme e conta fortão Oba banco e o seu coração Desce até no chão, e com crime, fica de plantão Deus cria, que dá condição, investe firme e conta fortão Oba banco e o seu coração Sozinho não consegue, até de bom dia é difícil de subir Mas em dia de baile, as patrícia do rabão Desce até no chão, me concribe, fica de plantão Deus cria, que dá condição, investe firme e conta fortão Oba banco e o seu coração Subiu um pouco pra lida Desce até no chão, se envolve sabendo que nona apaixona Desce até no chão, e com crime, fica de plantão Deus cria, que dá condição, investe firme e conta fortão Oba banco e o seu coração Quem é fã aplaude E quem odeia, assiste de camarote O Wesley Gonzaga É o top do rosto